A economia solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar ou trocar tudo que a gente precisa para viver. Em São Bernardo do Campo, no ABC, agricultores estão comercializando de forma coletiva verduras e legumes sem agrotóxicos no espaço da economia solidária no centro da cidade. Esta ação só é possível graças à parceria entre os produtores, a Prefeitura e a incubadora SBC Sol. A feira de produtos naturais oferece uma grande variedade de verduras e legumes cultivados sem agrotóxicos nas hortas urbanas de São Bernardo do Campo. Eu fiquei sabendo, chamei a minha amiga e falei vamos lá porque as coisas são boas, preço bom e verduras orgânicas é tudo de bom para a gente. O que a senhora comprou? Estou vendo cheia de sacola. Um espinafre, uma alface americana, rúcula, couve, tomate e cheiro verde. E o preço? Tá bom, sai tudo de 17. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de São Bernardo, os agricultores locais e a incubadora SBC Sol. O objetivo é incentivar o consumo de alimentos sem agrotóxicos, além de fortalecer as hortas urbanas como empreendimentos solidários. As hortas urbanas já existem há muito tempo em São Bernardo. Agora a ideia é propor que elas se organizem de forma associativa para conseguir benefícios comuns dentro dos princípios da economia solidária. E essa é uma iniciativa para comercializar coletivamente, uma experiência, uma das formas de gerar trabalho e renda. Das sete hortas apoiadas pela Prefeitura, quatro participam da feira. Uma delas é a dos Vianas, criada há 10 anos no bairro Nova Petrópolis. Aqui era um terreno da Sabesp, é um terreno Sabesp, e era um terreno baldio. Aí através da Sabesp, um projeto deles, eles se tornaram isso aqui em Horta Urbana, em 2003. E aí convidaram a comunidade a participar da horta. A gente é aposentado, não tem nada o que fazer, então isso aqui é um divertimento para a gente. Então aí a gente trata também como a gente gosta. Quando nós começamos, era só para o consumo, mas como a gente, no caso, para o consumo é muito, a gente pega e vai vendendo. Estamos vendendo o que às vezes a gente, ou sobra, a gente pega e tira, distribui para a escola, para as comunidades carentes, a gente vai assim. Quem compra a primeira vez assim, e compra na feira e compra aqui, vai ver que é diferente. Ela nota o sabor, é outra coisa. Eu acho mais barato que na feira, porque você desperdiça muito na feira, porque a coisa não é natural, a gente perde muito. E aqui não, a gente consome tudo, dura uma semana, é bem gostoso. Com a feira de produtos no Espaço da Economia Solidária, no centro de São Bernardo, a produção deve aumentar. A horta deu uns 400 reais por mês. Agora com essa feira aqui, tem a possibilidade de aumentar bastante? Vai melhorar bastante, espero, né? Vai ter que plantar mais agora, cuidar mais, vai ser bom, vai ter mais venda, né? E sabendo assim que o pessoal vai ficar conhecendo onde é, a horta vai vir mais gente também aqui, né? É muito bom. Dinheirinho extra, né? Sem dúvida, é um dinheirinho a mais, ajuda. Muito bom. E a feira de produtos naturais acontece sempre às sextas-feiras, das 10 da manhã às 5 da tarde, no Espaço da Economia Solidária, que fica na Rua Marechal Deodoro, número 2316, no centro de São Bernardo do Campo.